As investigações estão voltadas para esta rodovia. A polícia procura pelo suspeito de ter atropelado um homem nesse local. O acidente foi na BR-050, próximo a empresas de agropecuária. Era noite. Na hora, o trânsito estava calmo, nada fora do normal. Mas era aqui que estava prestes a acontecer uma tragédia. Nossa equipe de reportagem veio ao local durante o dia para entender melhor como tudo aconteceu. Pelas informações que os policiais têm até agora, o acidente foi nessa rodovia que a gente percebe que é duplicada. Primeiro de tudo, um pedestre passava por essa pista que vai em direção à Brasília. Aqui ele foi atropelado por um carro. Com impacto, ele foi arremessado por essa outra pista. Aqui ele foi atropelado ainda por outros veículos. E desses, só dois pararam e prestaram atendimento até a chegada da polícia. O acidente foi um atropelamento de um pedestre, onde um veículo até o momento não identificado coligiu com o pedestre que estava sob a via, vindo atropelá-lo. Posteriormente, outros veículos também depararam com o corpo sobre a pista e não conseguiram desviar, atropelando o cadáver da vítima. Conversamos com funcionários do IML de Catalão, que ainda estão trabalhando para descobrir a identidade da vítima do acidente. O senhor tem informação sobre a identificação da vítima? Em relação a esse cadáver do atropelamento, ele até então está ignorado. A identificação dele ainda não foi identificada. Nosso processo de identificação são dois, que é o por digital dos dedos e fazer uma varredura, junto com o Instituto de Identificação em Goiânia, para ver se identifica ele. Se ele tiver algum cadastro no estado de Goiás, a gente consegue identificar ele mais rápido. E o outro processo, que nós fazemos os dois, na verdade, nós tiramos sangue para poder futuramente fazer confronto com parente de DNA. Mas o primeiro processo de identificação é pelas digitais. E após isso, caso não encontre, a gente fica armazenado o DNA dele e se aparecer parente, a gente faz o confronto também. Para prevenir que casos como esses aconteçam, o inspetor Jacobi Metsavá faz o alerta. Procure sempre evitar andar na pista, tanto pedestre como ciclista mesmo. Ciclista nós vemos muito aqui, através das nossas câmeras de monitoramento, pessoal transitando com suas bicicletas. Agora, secretário, vai chamar o senhor agora, viu? Evitando o acostamento, mas o local devido para você. É, vai chamar o senhor agora. Ou está transitando na Pernal, rodovia igual a nossa aqui, que tem o acostamento, é você transitar no acostamento, não na via. Obrigado.